Seu Antônio Sanches pediu esta música, então nós vamos aqui, eu e Mariana da Viola, né? Bora lá, Caboclo, e a satisfação receber todos aqui, sejam bem-vindos, Toninho Parapelo, Sanches, Vitalino Rett, Rubens Simões, muito agradecido pela presença de vocês aqui. E eu vou filmar esta música aí. Vou contar uma passagem da vida de dois irmãos, Que vivia discutindo ao respeito a religião, José que era o mais velho, tinha sua devoção, Na hora dele deitar, fazia sua oração. O seu irmão borvalino falava dando risada, Deixe de falar sozinho, isso não adianta nada, É melhor você dormir pra acordar de madrugada, Eu não vou perder o sono pra escutar com essas piadas. Se você não acredita, não obrigo a acreditar, Mas que existe outro mundo pra você, quero provar, De um dia eu morrer primeiro, minha alma se salvar, Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar. Um dia José foi embora, e pro seu irmão falou, Fiquei com este relógio, lembrança do nosso amor, E nunca mais se encontraram, e os danos se passaram, Morreu o herói um desmanchado, na parede ali ficou. Fora palestra quãl de dia, E nunca mais tempo, Na outra celebrities, E nunca mais tempo, E nunca mais tempo, Um dia eu morro por nada, E nunca mais tempo, É nenhum dia eu morro por окar, Se quando eu morro por ar, Valendo, acordo muito assustado Cumprindo aquelas batidas devagar bem por passar Com todos de parada, seu corpo ficou refiado E a noite que marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho ele em grama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo descremeceu Dizia que a meia-noite seu irmão José morreu